Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um reaction, a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Paulo Figueiredo Show, a qual já quero deixar créditos. E caso você não seja um apoiador do Paulo Figueiredo, ou está deixando no primeiro comentário fixado, vai lá quem puder, está dando essa força a esses jornalistas guerreiros que estão lutando pelo país, mesmo estando longe, poderia não estar querendo fazer isso, poderia estar vivendo sua vida de boa, foi bloqueado, perdeu as contas bancárias, redes sociais e ainda continua tentando, continua ajudando o Brasil mesmo sem ter a necessidade. Ah, não moro mais lá, não estou nem aí, vou deixar aquilo lá se lascar. Não, o cara ainda está lutando aí, né pessoal? Então quem puder estar dando essa força, vai lá, dá essa moral para ele e bora para o vídeo, deixe o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se a gente for abrir o Excel Twitter do Exército hoje em dia, a gente pega aqui, essa aqui foi a última postagem do Exército. A FAB oficial e o Comando Logístico realizaram a missão de ressuprimento. O que é isso que eles estão fazendo? Basicamente os caras são funcionários públicos, vão lá fazendo destramento e essas coisinhas de reabastecimento logístico a partir do Hub do Rio de Janeiro, e a população inteira está cagando com esse tipo de coisa. E aí quando você olha aqui, você vê o comentário das pessoas. E aí você vê assim, isso é postura, depois não querem ser achincalhados. Aí aqui, a gente vai falar sobre isso, o Zé Dirceu defende cortes de super salários de militares. Aí aqui, resumindo, estão levando estoque de tinta e brochas para pintarem calçadas lá da floresta amazônica. O outro, chegou a tinta para pintar calçada. Aí o outro, traição não se perdoa, e bota aqui o Brasil virou um xandarquistão, e o Alexandrado é a capital, que é Brasília. Aqui, o outro, que bom saber que estão renovando o estoque de cachorro quente, porque eles deram cachorro quente lá na posse do Lula. O outro, carregando tinta para pintar meio fio, nosso exército está envergonhando o país, não tem um cara elogiando, não tem um. Parece que tornar o perfil privado ou bloquear todo o Twitter pode ser a melhor saída, afinal, se já houve covardia antes, manter a consistência agora não muda muita coisa. dano de carregar melancia para cacete, hein? Menos verba, menos missão, menos exército, menos traição. Aí, que estão preocupados com censura nas redes sociais. Muito bom, mas para que serve tudo isso mesmo? Carregamento de melancia. Se fosse para escolher o paralelopípedo e o exército, eu escolhi o paralelopípedo. Partiu pintar meio fio de empilhadeira? Tradução dos militares. Caminhão de mudança levando bagulhada daqui para lá. Uma vergonha. Dizem que se postar melancia, eles bloqueiam, né? Não critiquem, eles ficam bravos. E aí, pô, dale melancia. E é isso, até embaixo. Faz o L. E não estão sabendo lidar com a crítica. E é porrada em cima de porrada. Não tem uma... Não tem um elogio. Desses que foram da água para o vinho. No início do ano, logo no início da administração do general Frajola, que é como ele é chamado lá nos meios militares, o general Tomás, eles tomaram a decisão de fechar os comentários. O exército tomou a decisão de fechar os comentários, porque se fechasse os comentários, eles achavam que era uma coisa passageira, que iam fechar os comentários e daqui a pouco ia tudo melhorar. Não, vai tudo melhorar. E o general Tomás chegou aí recentemente, inclusive em palestras, o pessoal me manda, a tropa fica me mandando, as palestras deles dizendo que conseguiram resolver a crise de credibilidade do exército. É um negócio que não é mostrado nem pelas pesquisas externas e nem pela internet. E a gente mostrou aqui o deputado Marcelo Van Hatten, que interpelou o general Tomás, que ficou putinho nas calças, porque ouviu umas verdades do Marcelo Van Hatten, esse sentimento que é o sentimento absolutamente popular. E qual é a solução para esse problema de credibilidade do exército? Eu sou um cara que gosta de propor soluções. Isso é uma diferença até do Olavo. O Olavo era um cara que falava assim, não, eu só digo como é que estão as coisas, eu não proponho nada. Eu sou um cara mais propositivo, porque eu não sou um intelectual como o Olavo. Então eu gosto de soluções práticas, eu gosto de tentar resolver problemas. E eu vou propor aqui uma solução ao final desse comentário, mas a solução que parece que o exército escolheu, que as Forças Armadas escolheram para esse problema, foi a mesma solução de qualquer servidor público incompetente, ou de qualquer incompetente. Porque o que faz uma pessoa incompetente quando ela é confrontada com a própria incompetência? Eu poderia abrir aqui o site do Paulo Figueiredo Show, mas eu vou abrir, e peço desculpas a vocês por isso, eu vou abrir o Olavo, mas há uma razão específica. Exército baixa regras para moderar os perfis oficiais após cobranças de extremistas. Esqueçam os extremistas, que é o Olavo, porque todo mundo é extremista, só tem extremista no Twitter, todo mundo é extremista. Mas olha aqui, o exército brasileiro publicou regras que aplicará para excluir comentários e bloquear usuários que interagem com os perfis das Forças Armadas nas redes sociais. Conforme as diretrizes divulgadas na última semana, comentários comentando mensagens que incitem o ódio, abre aspas, serão moderadas e ou excluídas, como aqueles que contêm linguagem apropriada, opiniões de político e ideológico, e até aqueles que usem informações e imagens de pessoas das instituições indevidamente. Ou seja, se você botar uma foto, como o cara botou do general Tomás, eles vão te bloquear. Só para terem uma ideia aqui, eu abri a lista direta do Paulo Figueiredo Show, e você olha aqui, se você manifestar a sua opinião política ou ideológica no perfil do exército, a solução do exército é se censurar. Vocês entendem por que há um alinhamento natural entre o Alexandre de Moraes e o general Tomás, comandante do exército? E talvez o comandante das outras forças também, para ser justo, é porque o exército é a cabeça sempre. Os dois gostam de censurar opiniões divergentes. Os dois gostam de censurar crítica. Os dois acham que a opinião da internet é a opinião de extremistas, de uma bolha. Tem, inclusive, aqui, qualquer coisa que promova conteúdo fraudulento ou inverídico, de acordo com quem? Com a decisão lá, provavelmente do cabo, que vai ficar lá apertando bloco, 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 bloco. O Alexandre delega esse poder para ele, para os servidores do TSE, para o cara da Anatel. O policiamento da verdade chegou ao comando do exército. E já é assim internamente. Não pensem que não é assim internamente, porque é. É assim que ele vem se comportando lá dentro. Agora, a coisa mais louca é que até o cara do UOL, até o cara do UOL, eu tenho que achar aqui, mas até o cara do UOL, o especialista, o UOL achou um especialista? Ah, está aqui, ó. Cadê? Tem o cara do UOL aqui que fala assim, não, olha, eu acho que isso é um exagero, acho que isso pode acabar censurando as pessoas. Eu falei assim, o quê? Está aqui, ó. Olha isso. Caio Vieira Machado, pesquisador de Harvard, diretor executivo do Instituto Vero, que eu acho que é o do Felipe Feto. Não é o Felipe? Eu respondo aqui, Instituto Vero não é o do Felipe Feto? Se não for, é um outro. Ele fala assim, é um erro considerar que esses passos comentários pertencem ao exército. Está se colocando como moderador sem preso e quanto a peso. Uma coisa é remover o conteúdo que é, de fato, spam, claro, e que é, de fato, nocivo como incitação à violência, que seria o crime. Mas quem garante que eles não vão, por exemplo, cercear críticas políticas ou a própria instituição, que é um direito de nós, cidadãos? Questionou. É mesmo, cara? Quer dizer que, se o governo consegue calar opiniões, o cidadão fica sem poder fazer críticas a instituições? Mas críticas às instituições militares, será que são críticas também, são ataques, considerados ataques às instituições? Precisa passar por Harvard para isso? Olha que interessante. Um pesquisador de democracia do ambiente digital e de combate à desinformação, consultado pelo cidadão, avalia que o texto é desproporcional e abre margem para o cerceamento de críticas à instituição. Vocês e eu vivemos para ver o especialista de Harvard, do Instituto Vero, e o especialista do Estadão e do UOL defender mais a liberdade de expressão do que o comandante do exército, cara. SOS Instituto Vero, SOS, especialista do UOL, vamos sair com as plaquinhas. Que vergonha, que ponto nós chegamos. E os caras, a solução vai ser bloquear comentário de novo, igual faz o Eunuco invertebrado. Acho que é a Vera Magalhães também, não sei. Essas pessoas que você não pode mais comentar, que têm pavor do contraditório. Eu tenho lá todos os meus haters, eu acho um barato que eles fiquem me xingando. Bloqueio aqui às vezes no chat para não tumultuar, mas em geral deixo até no chat os haters falarem. Eu obrigo a se inscrever no canal, para comentar. Eu falo, deixa o hater se inscrever, pelo menos ele ajuda o algoritmo do YouTube, já que tem um monte de gente agora nos assistindo, que não clicou no like, que não clicou no algoritmo do YouTube. Aí nós estamos liderando a audiência, Jovem Pan nesse momento, com 8.100 pessoas, CNN com 7.000, e nós aí nos aproximando do Instagram também, venham aqui e postem o que, qual é a sua opinião sobre o Exército Brasileiro. Hoje, dá trabalho lá para o cabo que vai ficar apertando lá o botãozinho. Agora, você pensa que esse sentimento é só seu, querido? O próprio cabo que vai estar bloqueando o seu comentário, talvez seja escolhido um lá alinhado ao... Talvez hoje a coisa esteja tão desmoralizada que ele bote até um tenente para fazer um troço desse. Essa nobre missão de policiamento, de crítica na internet. Mas, de uma forma geral, o sentimento da tropa é o mesmo que o seu. Eu digo isso porque eu permaneço conversando o tempo inteiro com a tropa ativa, reserva, com gente da Marinha, gente do Exército. E está todo mundo puto com o comando. Puto da vida. Puto igual a mim, igual a você, mais puto. Porque o cara se sente envergonhado. Os militares estão envergonhados com os seus comandos. Ah, mas, Paulo, alguém vai fazer alguma coisa? Tem risco de motim? Não sei o quê. Não tem risco de motim? E isso é importante que vocês saibam. Porque endocrinaram, doutrinaram esses caras com a ideia de que a hierarquia e disciplina é o valor supremo das Forças Armadas. Inventaram esse negócio que é o valor supremo. E é claro que não existe força militar sem hierarquia e disciplina. porque se cada um fizer o que quer não tem força militar. É necessário para uma força militar funcionar de forma efetiva que a cadeia de comando seja seguida. Só que esse não pode ser o valor supremo de uma força. Não pode ser o Deus, o sumum bonum de uma força. Não pode ser hierarquia e disciplina. Essa hierarquia e disciplina tem que estar subordinada a um valor maior. Se eu olhar os hinos, os hinos falam desse valor maior do amor à pátria, do morrer pela pátria, do morrer pela defesa, do morrer pelo bem, pelo certo, por verdadeiros valores transcendentais. Não existe o valor transcendental da hierarquia e disciplina. Então, nos momentos onde isso porventura acontece com qualquer instituição humana que está sujeito a isso, sujeita a isso, até a igreja católica está sujeita a isso, quando chega na posição de liderança uma figura malévola, o seu dever é quebrar a hierarquia e disciplina. Porque acima da hierarquia e disciplina existe um valor moral superior, existe a pátria. E é óbvio, e é absolutamente óbvio que outros grandes homens viam desta forma. Porque se todos prestassem atenção em hierarquia e disciplina, o general Euclides Figueiredo, meu bisavô, não tinha feito a Revolução de 1932. Ele foi lá e quebrou a hierarquia e disciplina. Foi lá, comandou a Força Pública de São Paulo contra as tropas regulares nacionais, perdeu e vida que segue. No caso, a dele seguiu, a de outras mil pessoas não seguiu, mas isso faz parte, o nome disso é ter algo maior acima da hierarquia e disciplina. Se tivesse hierarquia e disciplina fosse o valor transcendental, não só o Olimpio Morão, mas outros não teriam quebrado a hierarquia e disciplina em 1964. E você está falando, Paulo, que tem que ter um motim? Não. Eu estou explicando conceitualmente que hierarquia e disciplina não pode ser o valor maior. Não foi o valor maior em 1776 nos Estados Unidos. Não estou devendo... O golpe... Eu acho que os historiadores, se o Barroso e o Alexandre de Moraes fossem escrever a história, eles iam falar, o golpe de 1776 nos Estados Unidos? Essa quebra é inevitável. E o meu avô... Assim, entendam, a necessidade de você ouvir a tua tropa de baixo, ela é universal. Eu me lembro muito do meu avô falando, não, isso aí os milicos não vão aceitar, isso aí, porra, a tropa não aceita. Ou seja, general Figueiredo, indiscutível, triples coroa, respeitadíssimo, tinha que lidar com uma tropa que não aceitaria tudo. E hoje, o general Frajola, um bosta, chacota de absolutamente a força inteira, lida com um bando de gente que aceita, sim senhor, o que ele fala. Com comando desmoralizado. Só que é aquele negócio. Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. E é importante que a gente entenda que essa desmoralização das Forças Armadas faz parte de uma estratégia da esquerda. Mas Paulo, então por que você está dando porrada no exército? Eu falo, eu estou listando os fatos, eu estou listando o que acontece. Eu não posso esconder a realidade que está na cara de todos os brasileiros. Então, os militares realmente fizeram por onde? E agora, eles apanham dos dois lados. Eles apanham do povo, que eles estão tentando calar pelas redes sociais, e estão apanhando pelo lado da esquerda. E eu me pergunto se o general Tomás vai usar a meia bola que ele tem no saco para também censurar esse cara aqui. Porque, enquanto isto, na estratégia da esquerda, Zé Dirceu defende o corte de super salários militares. está aqui, na contramão de Lula que tenta pacificar a relação com a Casena, ex-ministros militares têm privilégios demais. E realmente, os generais têm privilégios demais, nem perto do que tem os ministros do STF, mas têm privilégios demais. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. O vídeo já está ficando longo demais, vamos estar encerrando por aqui. Logo mais, a gente vai tentar trazer aí a parte 2, parte B desse vídeo para vocês. Beleza? Então, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa força, essa moral aí para a gente, eu vou agradecer muito, botão aí abaixo, escrito Inscreva-se, eu também concordo aí com tudo que o Paulo Figueiredo show falou, né? A massa esmagadora dos F, dos verdinhos aí, eles estão com o povo, a massa esmagadora. Só que o que que é, qual é a estratégia de um poderoso chefão? Eu preciso mobilizar quem? Quem eu tenho que mobilizar para eu conseguir comandar a tropa? É simples, né? Eu preciso mobilizar o chefe da tropa. Se eu tiver o chefe da tropa comigo, a tropa vai fazer o que o chefe da tropa mandar eles fazerem. É assim que funciona, gente. É assim que funciona no mundo do poder. Eu vou até o chefe da tropa com muito papel na mão, obviamente, né? Porque se o chefe da tropa não for não gostar aí das minhas ideias, o papel vai fazer ele mudar de ideia. Chefão, cara, olha, eu tenho muito papel aqui para você assinar, né? E aí, o que você acha da minha ideia? Você assinaria esse papel, esses papéis aqui? Estou com muito aqui, olha, muito papel mesmo. Você que é capaz de fazer você mudar de ideia, ajudar a gente na narrativa, o chefe da tropa vai falar, cara, quem falou para você que eu sou do outro lado, moço? Não, o negócio é aqui com vocês, aqui, passa para cá esse papel aqui, já que veio o papel, eu nem precisava, mas já que veio, passa para cá, e dá esse papel aqui que eu vou fazer um bom proveito dele, vou fortalecer aqui algumas pessoas aqui do meu redor, e de todo jeito comigo ou sem migo, né? Comigo ou sem migo, vocês iam fazer, então me dá esse papel aqui que nós resolve esse negócio aqui já, coisa que eu imagino dentro da minha cabeça, tá? Não é uma afirmação, mas é algo que eu imagino dentro da minha cabeça, os caras que estão ali, a maioria deles, a maioria deles, são patriotas, né? Só que aí existe algo maior, né? Uma coisa que corrompe o homem, existe algo que é capaz de corromper a humanidade, de corromper o ser humano, infelizmente. a gente às vezes fala, os caras são corruptos, se corrompem por pouca coisa e tal, mas a gente não, eu não quero, né? Porque às vezes você conhece pessoa, eu conheci pessoa que, poxa, você fala, não, esse cara aí, realmente, a intenção da pessoa, ela é ir lá, trabalhar pelo povo, né? Você vê a intenção na conversa do cara, você conhece a pessoa, sabe como que ela é, daí ela entra lá e ela é bombardeada, né? Por aquele ambiente, até que chega o momento que ela aceita um, desse um vem mais um, e desse mais um vem só mais um, e desse só mais um, ela já se mergulha ali e não vê mais como sair daquela situação. É complicado, gente, é difícil. Tem os que não se contaminam? Tem. Mas esses são muito fortes. Eu, sinceramente, não queria participar disso daí, porque não posso afirmar que eu não entraria, mas hoje eu afirmo que eu não entraria, o negócio é eu estando ali dentro. Hoje eu falo, jamais, jamais me contaminaria com isso aí. Acho que tem o caráter, mas eu não sei, né? Eu realmente não posso dizer nunca. Esse negócio de nunca pra mim não existe. Já vi muitas pessoas que disseram nunca e acabaram fazendo aquilo que elas disseram que nunca fariam. Então, ver isso daí, nunca diga nunca, né? Mas mudar de lado assim, aí já é algo mais de canalice, né? Mas corromper, o homem, ele se corrompe muito fácil. Agora, mudar o lado, cara, eu sou desse lado, aí eu mudo o lado, aí já é canalice, né? Aí já é safadeza, já não valia nada, já não tinha caráter. Tem gente que se corrompe, o cara que é, ah, eu tô de um lado, de repente, ele sabe que o outro lado não vale nada e entra do outro lado, aí é embaçado. É triste, 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 triste. É pessoa que não é de confiança mesmo.